Olá pessoal do Vintage Drums Brasil Eu estou mais uma vez aqui para mostrar para vocês Mais uma etapa aqui no dia a dia das restaurações que eu tenho feito Essa é a bateria de um cliente, é uma pinguim dos anos 70 Medidas 13, 13, 16, 22 13 por 7 13 por 9 16 por 16 e 22 por 14 Ou melhor, 22 por 14 Essa bateria teve o celulóide original tudo craquelado, removido E substituído pelo celulóide italiano, novo Nesse padrão diamante Diamond Pearl, White Diamond Pearl Olha só como é que ficou Está tudo muito, muito bem feito, bem acabado Realmente dá um trabalho grande, sempre dá um belo trabalho Nas baterias nacionais Quem viu meu vídeo anterior, aquele que eu falo sobre o casco Sobre o trabalho, sobre as preocupações que você tem que ter Na hora de preparar o casco, para receber o novo revestimento Vocês já estão meio que por dentro Esse é o bumbo, esse é o bumbo que foi restaurado Preparado para receber esse revestimento Não houve qualquer tipo de problema O revestimento aderiu perfeitamente Não teve nada solto, absolutamente nada errado Com as bordas, nada Foi feito o acabamento das bordas, olha só Para vocês verem bem aí Realmente acabamento melhor do que de fábrica Vou mostrar aqui Tentar mostrar o melhor possível aqui A grande verdade é que o processo mais complicado que tem É a preparação para chegar nisso daí Para chegar no dia de revestir Realmente é um mês de trabalho Mas olha Fica nesse estado Uma bateria que entrou aqui Perfeitamente original Íntegra, porém Com revestimento destruído E daí recebeu todo esse acabamento Acabamento inclusive de seladora e cera de carnaumba por dentro Acabamento que não existe nem de fábrica De fábrica ela vinha crua geralmente Uma ou outra que vinha com acabamento Era mais comum vir só na caixa Um verniz E geralmente um verniz um pouco mais rústico Alguns anos de alguns modelos Saíram com uma selagem interna Um verniz, alguma coisa do tipo Essa não foi o caso Essa saiu de fábrica Completamente crua, desprotegida dentro Tem gente que gosta de manter original Eu procuro manter o mais original possível Porém nesse caso Como vai ser uma bateria que vai ser usada O cliente tem banda Toca Vai usar a bateria Realmente é interessante É conveniente Fazer um tratamento Preventivo Isso ajuda até a evitar cupim Umidade E manter a integridade dos tambores Tá bom? É isso daí Isso que eu gostaria de falar para vocês hoje Quem gostou do vídeo Por favor dê um like Ajudando o canal Se não for inscrito Se inscreva Clique no sininho para receber notificações Para receber novos vídeos Um abraço a todos Valeu